Está aqui em Sua Excelência o Sr. Presidente da Republica? Sabe o que há de mais parecido com uma mulher? É um homem. Por-se, um escritor em Presidente da Republica? Um escritor? E logo um escritor de coisas destas. Vou até onde está a cabra e chupo-lhe o leitinho todo até ficar verdinho. Sejam bem-vindas, meninas. Também não pode imaginar! Trinta mil operários foram anjos do terreiro do Passo a Belém apoiar o país. Zeus? Onde haviam chamado Zeus? Sr. Presidente, somos um país católico! Sim, sim, eu também ouvi os tiros de peça. E quem é o chefe dos revoltosos? A ditadura salvadora para Portugal há de vir! Trazida pela força das circunstâncias! Ah, se eu tivesse educação e fosse rico! Isto vai cair nas mãos dos militares! Já não tenho ilusões! Parto então! Parto? Parto como gosto! Sem itinerário marcado? Sem levar comigo o único papel escrito? Ou voltar a correr mundo? Sem ambição? Nem vai dar! Nada que me recorde da minha vida passada! É o imperioso domínio da carne, é o que é! Beijo de quem dois me escaltam os lábios! Somos um povo romântico, Sr. Presidente! Me lembre-se que ele já vem combater na África! Ele verá bem que se o soleil brule! Eu conto sobre você para me ajudar a saber por que um caso uma pessoa como seu cliente se encontra na minha cidade. Mas quem é o Gomes? Quem é o Sr. Teixeira Gomes? Au revoir, monsieur! Não tenho nenhum segredo! Eu tenho que de mistérios!